Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, estamos indo pegar a estrada na E36 do Agostinho Isso aqui é uma lasanha, mas das monstras mesmo Cara, isso aqui é um carro que... é um carro de dore que anda na rua, não é um carro de rua que faz dore Exatamente, já foi um carro de rua bonito, lindo, automático, confiável Já foi? Já foi um dia Aí botaram fogo na outra BM dele, e aí eu fiquei enchendo o saco dele pra ele montar essa aqui e fazer exatamente o que ele fez com essa agora Porque o carro é muito mais divertido assim Muito mais Muito mais Aos pouquinhos vai arrumando o que precisa arrumar, aos pouquinhos vai deixando do jeito que precisa deixar Esse aqui é uma 328, né? É uma 328 328, camisinho manual Coletor de 325 Tem freio de mão hidráulico, tem alavanca Kit ângulo zaço Zaço Olha o tamanho do bagulho, mas dá pra ver aqui Tiago, eu tô fazendo testa na hora Será que fica pra fora a roda? Pode ser na hora Graças a Deus A galera na rua estranha pra caramba, todo mundo fica olhando Fica e fala, ó, eu faço a tua cor É, vai lá Deixa eu ver o que eu tô falando Beleza? Falei, mano, tamo junto Nunca sei por que marcha que tá Tá confuso Confuso? É porque eu sou dyslexia Tipo assim, eu não memorizo a última marcha que eu engatei, tá ligado? Eu sempre sei pela posição do bagulho Pela força do carro Não, mesmo pela força do carro, dá pra saber Só não esquece que esse carro, ele tem muito chão, ele tem muita frente Mas não tem muita traseira Só que ele não tem traseira nenhuma Ele tem tanta frente, traseira, como a força Tá vendo os radars aí, né, viado? Toma a multa besta aí Tem que lembrar também que ele é um palmo mais largo pra cada lado na dianteira Exatamente Pra não raspar no amiguinho No amiguinho não tem problema Não tem problema aqui Não tem torno desse kit Mas a boa E aí, se queria que eu previsse que tinha um bump ali Se inscreva no canal, galera, que eu também tenho vídeo novo São três vezes por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Se tivesse que fosse a dirigir, já teria destruído o bagulho umas três vezes Se tivesse que pagar, não tinha pulado É lógico Você vai entrar direita em 280 metros Voa a próxima saída Tem radar aqui Caralho, a saída que você vai pegar Aqui? É Tamo indo pra registro Vamos pegar uma estradinha aí Vai ser da hora Quanto que é? Suave Agora, meu filho, o marco é 174 km For inferno ali Vai ser louco a tripzinha A gente tava numa parte merda de trânsito Agora que a gente pegou uma serrinha da hora Acabei de passar pra farapa daquela desabastecida missa Oh, dá medo de trocar de marcha nesse carro Dá medo Dá medo Dá medo da... Não, dá medo de errar o lugar na marcha, tá ligado? Ah, também Até pegar o jeito do trampolador ali Tá ligado Esse banco pulou muito? Esse banco de mola é horrível Não dá pra almoçar e viajar Tipo aqui, galera, tá a quarta marcha, ó Tá lá na... Tá na PQP já, tá ligado? Ó, segundinha O quê? Quarta Pulinho Vai embora Mais de 140, 150, 150, vibra muito o cardan O cardan, ó O cardan é inteiríssimo, mandou um abraço Valeu você, F, obrigado Mas foi no outro bem-vindo que o CF quebrou, né? Foi, é que essa aqui era automática, né? Aí eu sopei e compro o cardan Entendi Agora você podia comprar um cardan Sim Esse aqui dá meio delete Acho que dá pra mandar balancear Será? Dá Uns 300 dólares, 400 dólares você balanceia, ele fica zero Aí é bom Ah Meu, sempre que eu mando fazer um cardan Nunca dá certo o balanceamento de primeira Com você dá? Ah, esse aqui deu Isso aqui era assim, cara Antes do acerto Dava 180 e não dava nada Não dava, hein? Dava até esse turno Minhas compras estão passando ali O quê? Caminhãozão gigante do Correio Ah Mano, a pressão da serra Eu ouvindo esse barulho Esse escapamento, pelo amor de Deus Deu uma bugada aí? Tá bugada, ela tá passando O que eles sempre fazem isso, mano? Os caras são os tal do Correio E eu nem dei farol, tá ligado? Era bastante Vou dar uma forcinha Sai de primeirinha Fala ao redor aí Fala ao redor aí Se quebrar, eu esforrou, né? Eu te mato Nem tô moendo, caralho Podia colocar no vídeo Umas musiquinhas, né? Tipo assim, a gente ouve música e tal Poder deixar tocar no vídeo Ia ser mó da hora Todo mundo que a gente tá passando aqui agora Eu já passei antes Como eu parei ele pra Pra tirar água do joelho É quantos por hora? 100 por hora 100? É Menos pior Menos pior, né? Era 60 É, radar de 60 é foda Mas acabou a serra agora também Graças a Deus Vai Tô vendo como a galera é mamão, ó Eu não vou entrar na frente desse cara Porque já entrei da última vez E ele ficou bravo Então eu não vou fazer de novo Não vou fazer de novo Não tem uma encrenca Essa hora da manhã, não? É, encrenca nada Ele é lerdo Ele é lerdo mesmo Só ainda Vai direto Olha, ele acelera Ele vem grudar na minha bunda, ó Aí ele freia, ó É 1.0 turbo, isso aí, será? Sei lá 1.6 turbo, é uma coisinha É o Cherry Foi bem 1.5 turbo Mano Tô no pau da BMW, é 96 Respirado, não sabe? Tô mesmo Eu acho que tô mesmo Como você acha? Ah, eu não duvido muito desses carros não, mano Tem uns carros ainda assim Que anda pra que pega Acelera o Flaminodoc Os pneu 15 Do jeito que tá Na chuva Eu tenho Tenho amigo que tem um Pra acelerar que você Chama ele Ó, anda parecido com o Touring original É bom então É bom É bom, você toma uma mó surra Entendeu? Se for Se for o top, entendeu? Sim Tem que botar do lado Tem que botar do lado Tem remap pra isso? Ah, deve ter né Chinês, caralho Porra Se o chinês não fizer um remap pro chinês Será desse mundo Galera, como esse carro tem muito Tipo assim, tem um kit angle muito exagerado É A geometria do carro não tá certa ainda Tá ligado? O carro tá meio torto Vai ser o primeiro rolê dele na pista Com o skin journey Exato Tipo assim Tá em fase teste Aperfeiçoamente Aí E aí O carro puxa um pouquinho O carro ele puxa pra lá Ó Não é tanto assim E o carro tá andando caranguejo Tem muita cambagem E Tem que corrigir isso aí Porque Tá tipo assim que é meio negativo É, não dá Dizem que é bom pra andar aspirado Que é mano Mas é mó ruim pra andar na rua Eu ando com esse carro na rua Por que que é ruim pra andar na rua? Porque eu copio no asfalto Mas dá esse sentido doante Pra encher do lado do outro Entendi É, copia tudo mesmo O do meu Sky é assim Tá aqui um lado Não, não é cambado Mas a Suspa deve ser Não, a Suspa era zoada mesmo Porra tio Eu cansei da enrolação Será que ela sai não, você entende? Então vamos testar É aqui? Tá me marcando aí Ah, se não tá pintando Não é radar Caralho Ah, deve saber Parece que tá no Waze Será que é o que? Você confia no Waze De noite Você não vai confiar de dia? Tem hora que eu não mostro Essa rosta Será que vai ter outra reta Daquela pra gente acelerar Tem Confia fazer aquela curva da 180? O que? Confia fazer aquela curva da 180? Nem fudei Olha que eu lavoi uma Kika traseira Kika Preciso de uma Suspa, viado Preciso de uma Suspa Tem um projeto de Suspa aqui Me dá a sua da Impact Do Fácil Aham Também da Impact Vou te falar que é melhor que a Que a Putz, que seu nome da Quaiover, caramba Que a BC Racing Pra andar na cidade Eu não acredito Não precisa acreditar Eu tô te falando Eu vou votar as Impact Com o carro, acho Ah, tá parado O que? Se ele tá parado Ah, não dá Ah, e outra, né Tipo Tá revisadinha Mandei pro Impact O carro, a Suspa Tá zeradinha Já tava boa Já, não tava ruim Você esqueceu de pegar o saquinho? É, esqueceu de pegar o saquinho? É, esqueci Olha, isso aqui ficou muito bom Eu não balanço igual o dele Porque, tipo Não tem espuma Se você tá na lata do carro Eu quico uma vez só E lá você fica pulando Você tem que comer só, hein Ah Tô com fome Vara aí no posto Não, vambora Ó, tá entrando na reserva agora Ele anda mais 50km? Anda, se você andar que nem gente, anda Então não Não, olha aqui tem gente Vai, vai direto logo Tá bom Apaga o neblina Chega lá já Na ré do portão Lá da pista Apaga o tudo Vou voltar depois Oh, o lane assiste Olha lá Caralho, viado Olha isso Olha isso Olha o que faz a curva certinho Vai tomar no cu Vai se fuder, viado Olha isso É melhor que eu saio de robo Pô, que é da hora Lane assiste, tá em dia Agora a FeuTech, galera Tem o lane assiste Toca uma camerazinha da Xiaomi no teto E ele sozinho É, tem esse aqui É É aquele ali, ó Chegamos em registro Chegamos Quem diria Quem diria Que a PM véia veio Suave Olha, agora que eu saio na reserva só Ah Dando umas moídas ainda Empurrando os motoca Esses motoca aí Eu passei por ele Eles passaram por mim Três vezes já Porque eu pego o trânsito Eles cortam pelo corredor Os caras são todos loucão Mano, da hora Legal esse grupo de trip deles aí Sim Tipo, o senhor nem disse que eles saem de final de semana pra dar um rolozão O que é isso? Sim, porque é o que eles estão fazendo rolozão E agora? E agora? Não, não passa aqui Não passa aqui Tá certo É, nem adianta ficar apavorando os caras não Eu odeio quando o trânsito tá assim que trava, tá ligado? É muito chato Nossa, é muito chato Quando é na Band ou quando é na Castelo Tipo, pelo menos tem mais faixa Aqui é duas faixinhas Tem nem acostamento direito no bagulho É ruim, mano Tá maluco Esse carro ainda tá de boa Tipo, um transitinho assim Pelo menos, né? Pelo menos Tá louco Ô, tem que trocar diferencial desse carro enviado Diferencial? É, colocar coro e peão Pra ficar mais curto do câmbio Por quê? Porque vai ficar muito melhor pra jogar de lado Sério? Você acha? Com certeza Eu nem sei qual a diferença é o que tá aqui Se vai entrar direito aqui, ó Isso aqui deve ser louco na chuva, hein? É No seco também Assim, seco e molhado é zoado É, me pediu pra se fazer É, me lembra de Corvette que a policinha tava aqui Lembro Eu tinha entrado de lado Eu tava seguro É aqui? É Ô, bagulho tá bom mesmo, hein? Tá, né? Bom mesmo É tipo assim, eu fiz na dó, tá ligado? Sim Viu que eu vim, eu só vim tipo E ali é meio que tipo Tem que tá mais rápido pra fazer de segunda Porque a relação é longa, entendeu? A relação tinha que ser mais curta Ia ser mais tesão de fazer drift Por isso que meu ômega é do caralho Qual o diferencial tem que ser? Você sabe? A unvenção O dó automático é mais longo Eu acho E o dó manual é mais curto É uma coisa assim Ah, mas tem um umvenção Ah, tem uma porrada de menos Você tem que perguntar pra quem que manja Eu não sei exatamente É muita Tem muitos diferentes Eu nem tô sujo da garrafa, não Se inscrevam no canal, galera Que todo dia tem vídeo novo São três vídeos por dia pra vocês Sem metade de carros novos Montando vários carros da Guys E trazendo várias lasanhas da hora A tripzinha foi louca E ela só começou Clica aí na bolinha pra escrever Gostaram desse vídeo, quer ver mais vídeos assim? Clica aí em cima E valeu, Peterhead A gente se vê No próximo vídeo